Cadê? 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 Essa silêncio cai na retina, você tá fugindo dessa melanina Que é o tempero da paixão, aceita A sobra de peça da vontade louca, requendo, cara, a gente tira a roupa Explodindo Qual é o seguinte? Samba da feira, bota pra cima, joga, 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 joga Eita! Chega aí! Foi pra cima! Rio de Janeiro Nossa história foi assim Olharam bem demais Fomos bem mais pessoas E agora quer voltar Vou ter esse desejo Aonde nós chegamos Teria perto que você quiser que parte da minha loucura O carro trabalhou na areia do mar Queria estar com você uma aventura toda a madrugada Senhora marcada Sem medida Não deixe, vem, vai! Não deixe, vem, vai! Não deixe, vem, vai! Você tá fugindo dessa melanina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de peça Assumir de peça da vontade louca A gente tira a roupa Explodindo Não deixe Seu quadro da minha loucura É isso que vai fazer É isso que vai fazer A gente tira a pedra É o tempero da paixão Aceita Assumir de vente A gente tira a roupa Explodindo Só pra jogar Bota pra cima, bota pra cima A chama da feira se liga Nossa história me foi Olhar um beijo em mães Você já viu Eu queria Eu queria Você não queria E vontade nunca já Virou um beijo Beija-se um pouco a mais Sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Porque você não para pra pensar Quando eu permanecer ao seu dispor Melhor achamos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor É deixar pra lá Porque você não para pra pensar Quando eu permanecer ao seu dispor Faz uma travessa de sonhar Quando eu permanecer ao seu dispor Melhor achamos tudo como está O nosso amor foi só uma tarde Mas nada melhor É deixar pra lá O seu nome eu anotei na minha agenda Agora O nosso amor foi só uma tarde O seu corpo tatuado em mim Tua boca me beijando assim Eu sentindo o gosto de maçã do amor Eu senti o gosto de maçã do amor Eu senti o gosto de maçã do amor Eu senti o saudade Um minuto sem você Eu queria te encontrar Eu não quero te acertar Eu não quero te acertar Eu não quero te acertar Sinto tanto sua força Nossa, tá difícil sem você Ah, tô com tudo que eu ia esperar Vou fechar, vou te perder Acabou de uma dimensão Muito mais que eternidade Universo de saudade Um minuto sem você Sem parar o pagode Eu estou apaixonado Sou eu Deixa eu ser super morado Quero ficar do teu lado pra ter Teu abraço e teu beijo Pra mim Não me engana Não me engana Eu sei que você me ama Meu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Você se entregar Vem pra mim, vai! Pelo amor por fim é onde? Pelo amor por fim é onde? Nosso romance Tem que se eternizar Porque você tem que me aceitar Eu quero apontar O teu sorriso Pra enfeitar o quê? Eu quero apontar Ter uma chance Não custa nada Eu bem querer Me sentir Amor Me faz sonhar Se eu te perder O teu amor O teu amor Pro seu lugar Meu bem querer Meu bem querer Descer Pra que tu te amar O teu amor Me faz sonhar Eu te perder Não sei onde encontrar O teu amor Pro seu lugar Uma nuvem me falou Que, eu te perder Que, eu te perder Que, eu te perder Que, eu te perder Imagine você Eu conversando Como a nuvem É loucura E ela me falou assim Eu não me dedico demais E nesse sonho é que eu prefiro acreditar Amar é amar, amar Quando o amor é sério Perfeito anjo no céu Nasce pra luz em poder Amar é amar Quando o amor é sério Perfeito anjo no céu Nasce Seu amor da fé Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey De repente você chega revirando a minha vida É só pra cantar pra agora A fala de sentimento que até vem pouco tempo Quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado louca Pra me dominar Tá surgindo seus entrantes Procurei outros carinhos Tô tentando me encontrar Eu já fiz até a promessa Entender todas as regras Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga Pode cantar, pode cantar Eu não aceito te querer Eu não aceito te querer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Super Eu não consigo te aquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Super Eu não aceito te querer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Super Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Super Eu tenho medo de voltar 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 Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Eu só quero amar Você que é meu sonho de amor e verdade Você que é o resumo da felicidade Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Eu só quero amar A nossa vida nunca vai ser singular Sempre vou chamar você Guardo pra cidade um honro pra amigo Vamos conversar Quero abraçar você Que é meu sonho de amor e verdade Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Eu só quero amar Você que é meu sonho de amor Você que é o resumo da felicidade Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Você que dá asas à minha loucura E me faz viajar em cantura Eu só quero amar Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo Enche o meu suor no teu cabelo Me beija contigo tão francês Eu sigo louco ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso de um hotelão E assim eu vou adorar Te canso pra ficar na minha vida De qualquer jeito amante amor Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Eu te quero toda no ar Adoro o seu jeito de me amar Briga, me xinga, depois quer voltar Só sei que é tanta emoção Que explode o coração E assim em cada relação E o desejo em formar Quando estamos aqui a mão Só sei que é tanta emoção Que explode o coração E o desejo em formar E assim em cada relação O desejo em formar Olha o chão Prepara a mesa do café Esse teu cheiro de mulher Eu tô chegando Um brincadeiro de mulher E hoje eu fico de voyer Te admirando Te admirando O rosa do seu bebidão é tão bonito E o branco do nosso lençol É de levar pro céu E desse nosso jeito é o malucado Você mira à direita e eu safado A gente sai provando A gente sai provando desse meu Por quê? E todo mundo vai ter E o mundo vai ter Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abaixo Eu tô voltando pra rever Seu corpo no Você Altura E o sol lá nas alturas Mais uma vez Fortalecerá nossas E o sol lá nas alturas Eu tô voltando pra rever Pra te poder pensar E o sol lá nas alturas Mais uma vez Mais uma vez Vou agradecer as nossas As nossas juras Amor Tchau, 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 tchau Aguarde aqui a samba da feira Tchau, tchau A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Beijinho e o amor cheguei Meu prato molhou o mar Beijinho de amor jurei De novo te encontrei Mas quando te encontrei Não vou ter que chorar 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 Sem a Deus É a felicidade em mim O desejo falou por dor Disse assim É o fim da tristeza Mão demais Não tem sim E a dança o cabal Só o refrão, só o refrão Mô, posso te chamar de Mô, velha e clareou Posso te chamar de Tchau, tchau Posso te chamar Mais uma vez Mô, posso te chamar Meu amor Posso te chamar Meu amor Posso te chamar Posso te chamar de Mô, posso te chamar Posso te chamar de Mô Tô com os apaixonados agora, hein? Peguei! Cadê? Cadê o Samuel da Fé? A minha filha é a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Não se perca da minha filha, a minha filha, a minha filha Meu amor, pra encontrar Alguém chegasse pra me libertar Me entreguei de novo, é mais que diria Meu amor, nesse sentimento que nunca passou Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Diz pra mim que vai ficar Você prometeu tentar se aproximar 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 O meu coração é meu lugar Será que me deixou que eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Existe alguém ocupado no meu lugar Diz pra mim que vai ficar Você prometeu tentar se aproximar Você prometeu tentar se aproximar Mas eu preciso de quem? Vamos cuidar Eu não vou desistir, eu vou confiar Tá tão ruim viver assim sem ter você Tô com o amor Toma cuidado com essa decisão Vai, vai, vai Deixa o que nem te afasta de mim Faça a história e não termina aqui A gente tem o velho eu não vou desistir Tô com o amor A gente tem o velho eu não vou desistir Eu aqui olhando o telefone Escrevendo o seu nome E se eu sei porquê que eu fico feito pouco Vai, sempre cai no meu corpo Mas eu não vou desistir Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora eu sei porquê Samba da feira vai cantar Vai, sempre cai no meu corpo 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 E ama quem não te quer Vai, sempre melhor a mãe, mulher Pra quê? Continuar agindo assim Não vê que desse jeito é ruim pra mim Se eu sei porquê Tudo isso volta pra você Eu tento te tregar no coração Você que quiser saber e dizer não Você que me ama e te quer Você que me ama e te quer Prazer, prazer, prazer Você que me ama Um dia que eu te amo E eu quis tudo se importar Pra você Nada, nada vai Nada, nada vai Nada, nada vai Essa eu vou fazer inteira, vou fazer inteira Aqui De manhã Sem te ver Sinto um vazio em mim Por favor, me diz aonde está você Não tem explicação Viver longe de alguém E a mensagem de estrelas E nunca pensei Viver apaixonado assim Mesmo na solidão Eu não aguento mais A dor que está no meu coração Nada, nada vai Separar você de mim Pra poder sentir Nada, nada, nada vai Você que me ama e te venha Eu sei que tudo vai escutar Quando eu me mostrar O meu coração tem o fogo pra acender O teu amor, o nosso amor Sem seguir nada Nada vai acontecer Não vou desistir Nada vai acontecer Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Você vem me procurar Faço tudo pra evitar Vai, meu coração Sempre te deixa em pé Ilusão que eu criei Se faz bem ou mal não sei Se pra você foi tão normal Pra mim foi tudo que eu falei Que maldade Não tá nem aí se vai me machucar Porque sabe que pra sempre o quê? Incondicionalmente eu vou te amar Me desplicar Eu não sei Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou te amar Vou te amar Inexplicavelmente eu não sei Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou te amar Vou te amar Inexplicavelmente eu não sei Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Incondicionalmente eu vou te amar Se é amor ou paixão Se é amor ou paixão Eu simplesmente não sei dizer não Se é amor ou paixão Eu não sei dizer não Diz que já é tarde Que não é até Mas eu não aceito a decisão Diz que já é tarde Diz que já é tarde Que não é até Mas eu não aceito a decisão Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais Vou te amar Vou te amar Se é amor ou paixão 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 Dusmão É inventar Explorou o tempo O que não ofagou Em vida não mudou Eu sei que foi ainda Mas eu não sei que é É comer É começar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um bem de amor Eu sempre fui apaixonado Por você É inventar Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Chacar, chacar Vamos ver no chão pra galera cantar Quem é que tá solteiro hoje aqui, de verdade? Não ouvi não, não ouvi não Cadê os solteiros no sábado-feira? Agora é o seguinte Pra você fechar o olhinho e cantar pra aquela pessoa que você ama, sabe? Lembrando, ó, ó Primeiro a gente se transformou Segundo passo foi te convencer E o quê? O que eu sinto aqui É a alma Eu não quero E eu não quero mais Te ver eu sofrer Me dê a chance Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te ficar feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Me dê a chance de te proteger Me dê a chance de te proteger Me dê a chance de te proteger E com você eu vou além Me dê a chance de te proteger E com você eu vou além E com você eu vou além Pra que? Pra ver o sol brilhar E com você eu vou além E com você eu vou além E com você eu vou além Porque vai chorar Porque vai chorar Quando eu adoro eternamente E quando tudo cai A gente sente Sentir o mundo desacordar Que vai chorar E com você eu vou além 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 Você pede a mão Você pede a mão Você pede a mão Você pede então Você pede só Todo belo, bora, bora Pede a mão, bora Então Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Nossa amor não pode ser diferente A gente sonha Nossa amor não pode durar Para sempre Então Por que não importa Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida Eternamente Quando eu me vi perdido Nada fazia sentido E você me deu cor Como quem protege uma criança Quando se apagar Os luzes Como o sol Cortando as uvens Como o sol Cortando as uvens Você me deu cor 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 Você me acusceu no calor de seus braços Você me deu cor Você me deu cor Ele fazia sentido no pitilá Te amo tanto Te amo tanto Que loucura te beijar Céu, tua boca tem um céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Parabéns, saúde e paz Eu não tô comendo porque eu já passei do meu peso, Diego Tô 12 quilos acima do meu peso Mas vou guardar, tá? Carinho, saúde e paz Feijão vai, feijão Não vai nem olhar aqui, ó Guarda pra mim aqui Que loucura te beijar Tua boca Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz Que a tua boca Nem parece que é Nem os sábios que eu sonhei Me vejo do jeito Meu bem, gente Beijo, meu amor Obrigado, meu amor Me vejo Joseph! Estão cantando, João Aqui ele não tá ouvindo Ele tá de fone aqui Ele tá de fone Ele tá de fone Ele não tá ouvindo Tô vivendo Tô vivendo Tô vivendo Meu mundo para quando na minha cama deita Tiro sua roupa, sei o que ela deseja Hoje a lua tá cheia Lua tão bela sereia Hoje a noite incendeia Hoje a noite incendeia Eu tava pensando no tema Sendo algo não se preocupou Mas quando lembro dela a pena Louca me beijou Canta o meu Eu tô com essa mina que é imprevisível Mas não me mostrou que estava em outro nível E eu Tira sua solidão Sua companhia Malucão Não me prenda nada Mas quando ela passa tudo muda Ela me tira o ar e eu fico mudo Cê querida me deixa tão maluco Prometo que vou te fazer sorrir Se a tristeza um dia te procurar Muitivo dessa dor Por favor me ensina a fazer sará Hoje eu só quero sair daqui Contigo pra qualquer outro lugar Talvez eu beija o sol nosso Deitado na areia de frente pro mar Minha mente trava quando ela Meu mundo para quando nem essa Tira sua roupa, sei que ela Essa eu não perfeita Foda Não quer mais não Não quer mais não Hoje a noite incendei Eu falei pra ele pecar Ele entendeu perla Não era perla P-K Você começou a tocar perla Eles cantaram mesmo Eu quero mais Eu quero mais Não tem nem como feitar, filho Não tem nem como feitar, filho Não tem nem como feitar, filho Você não vê, não consegue entender Te dou mais atenção Duque, não tem nem como feitar, filho Você não vê, não sei como feita Vem, eu quero mais Junho, eu quero mais Ano, cano, 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 cano. Eu preciso de carinho e atenção Vem, vem Vem, vem Eu preciso de carinho e atenção Vem, vem Por favor, mãe, diz o meu Vem, vem Vem, vem Agora que começou a brincadeira, pô Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Mais uma vez Você mudou E a gente não ficou mais Vem Você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei Que era melhor Esquecer e só viver em paz Vem, vem Vem, vem Vem, vem Criou sonhos e depois fala Mas te confesso Vem Já me distrava Do que a gente faz Se for pra ser desse jeito Eu não quero mais Eu não quero mais Nunca mais Não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Vou voltar pro pagode Boa noite, boa noite Samba da feira, boa noite, bom dia Quem já passou da meia-noite, já é bom dia Alô, Rio de Janeiro! Alô, se liga, ei! Até que enfim me deu moral Das três vezes que nós estivemos juntos Me deu moral Meu dia me abandonou O irmão está comigo Flavinho está comigo sempre Fechado comigo, tocando comigo Meu dia me abandonou Eu sempre fui teu fã Sempre fui teu fã Isso aí é normal Eu sou teu fã desde o Soeto Agora a maior satisfação da tua vida Da minha vida Foi gravar dois vídeos com o seu irmão Isso aí me deixou realizado Eu falei, porra Eu sou fã do cara Eu gravei o disco do cara E virei amigo do cara Você com certeza Tá no Se Liga aí Mas eu peço com o maior carinho Eu peço com o maior carinho Uma salva de palmas De verdade, humildinho Um dos melhores O melhor Não, do mundo inteiro Do mundo inteiro Eu acho Mildinho pra mim É o melhor que nós temos Eu digo sempre isso aí Grava comigo há muitos anos Do mundo Tanto essa Toda essa rapaziada Que está perto de você Só os feras Mas teu irmão também está comigo direto Sempre Tem escola Tem família Você foi o cara que deu a primeira oportunidade Para o meu irmão Foi você Tem família Ele novinho Você foi o cara que deu a oportunidade Para ele Você está no meu coração Eu te amo muito Eu te respeito muito Eu também te amo Estamos juntos Sabe disso Feijão nem se fala Mais uma vez No Samba da Feira Vamos cantar Soeto Eu vou querer fazer só um pedido Lua Cheia de feitiço A meu anjo lindo Que felicidade Amor, você nasceu pra mim Parou, revelou e expulsa de sal Que não tem mistério Nosso amor As pétalas de flor Não dá mal Me quer salve em mim Alô, Samba da Feira O amor Tudo era vazio Mas você chegou Paixão Paixão Você manda e desmanda No meu coração E eu não posso mais Me saia de esquecer Só esse espaço Que sabe em diante Tentar no meu peito Conto tanto Hoje Posso tanto de você O amor O amor Tudo era vazio Mas você chegou Paixão Paixão Você manda e desmanda No meu coração E eu não posso mais Te perder Sarei de esquecer Só esse espaço Quem sabe em diante Tenta no meu peito Ó, vou mudar aqui, ó Não esqueça aquela época Das pôr Que você matava Pra quê? Pra me ver jogando bom E passava o seu caderno E às vezes evapora E a gente namora No escuro No cinema Eu chorei quando você Saiu de cena Aqui Pra fazer curso normal Eu pra cidade Eu fui para as forças armadas Completei maioridade E você na minha escola Me matando de saudade E depois cair no mundo Essa minha trajetória É um milagre te reencontrar Tá bom Não me matando de saudade Pra você cuidar do seu Prazer, 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 prazer Seu amor, meu Deus, querido Se entregar nesse momento Antes de dizer adeus Desejo o quê? Desejo pra você Fazer saúde E o bom Deus te ajude Pra você cuidar do seu Feijão Pra eu cuidar do seu Fazer chupar Seu amor, meu Deus, querido Se entregar nesse momento Antes de dizer adeus Não, não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais... Vem fugir! Vem fugir comigo Que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento De luz e não de escolher Eu! De luz e não de escolher Eu! De luz e não de escolher Hoje meus planos Me enganos Me dá seu carinho Carinho Não, não sei pensar em te vender É mais que pode nos merecer A vida é tudo É tudo, é tudo É tudo, é tudo É tudo, é tudo O pessoal tá reclamando que você não tá virando pra cá O pessoal tem que tirar foto que tu aqui, ó O pessoal que te traz... Desculpa, gente, desculpa Vai cantar, vai cantar tudo aqui, né? Os meus olhos enfrentem nos meus farol das estrelas Te procuro no azul do meu sonho, para não perdê-la Nossa cama é um posto de amor, onde eu espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz, com a teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz, tem tanta amor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente como adolescente Eu me dei, se o brilho da nossa verdade, dura para a eternidade A estrela da felicidade encontrei, a primeira vez A primeira vez eu me dei, a primeira vez eu me dei, a primeira vez eu me dei Mulher dos teus braços, eu joguei, voei, voei, voei Voei de prazer no céu de anil, contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, voei, 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 voei de prazer no céu de anil, contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Se te amar, se te amar, se te amar Amor Mais uma vez eu me atrasei, eu sei que hoje é a hora Nunca me lembrei, que essa noite é importante Hoje faz um mês, que os nossos olhos sonharam a primeira vez Amor Amor Receba as cores que eu comprei, na cor que você gosta Foi difícil, mas achei Procurei pela cidade, cheio de paixão Se o quê? Se eu cheguei tarde, o companheiro é meu coração Comprei! Eu! 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 Não foi a dor Me abraça, meu amor Vai me rever no céu Te rima Te rima Não chega tarde nunca mais Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre seu coração E tranque a porta Te amo Te rima Ai, eu tenho um pedido, eu tenho um pedido, eu tenho um pedido Que coisa linda, hein? Eu tenho um pedido, hein, papai? Deixa aí Posso fazer um pedido? Posso fazer um pedido? Sempre alguém me respeita Se eu desejo mais você É minha paixão Porque eu te amo Eu sei que tô agindo errado Eu tenho um pedido Seja de fora você, não existe mais ninguém Eu me trago, eu sou refém, eu estou a seu dispor Seja de fora você, que domina sem saber Meu desejo, meu prazer, toda vez que faço amor Seja de fora você, não existe mais ninguém Eu me trago, eu sou refém, eu estou a seu dispor A alegria brilhou no olhar, logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar Ah, eu te amo Não importa o mal que viveu Só o que é bom se deve lembrar Quantas vezes a gente recebeu Ah, eu te amo Mão de carro Mão de carro Mão de carro Quanto que solta Quero te ver Te vejo Ainda trago a marca de batom Lugar de canção Lugar de canção de bar O gostinho da nossa paixão Tudo é bom Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Uma cidade Uma cidade amanheceu América América Entre os parques para um sonho de voar Tudo é bom Tudo é bom Tudo é bom Tudo é bom E uma cidade amanheceu Tudo é bom demais Eu estou aqui pra te dizer Que não me acostumei Viver sem teu amor Imaginei Eu fiquei a sonhar É um sonho bom Onde você voltou Dos braços meus Era você e eu Imaginei Que podia o quê? Que podia te amar Nosso amor Nosso amor Não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei Com a felicidade E que a gente podia Entender de verdade Acariciei teu corpo Me deliciei E me iluminei Com teu olhar Fiquei sem cheio De gritar Acariciei teu corpo Me deliciei E me iluminei Com teu olhar Fiquei sem cheio De gritar Com essa interação Com essa interação Cruzarem os braços Não é solução Quem vê de fora Vê outra intenção Pessoalmente Pessoalmente eu quero lhe falar Sinto frio dessa solidão Quero aquela antiga emoção Entre a cruz e a espada estou Sem amor Sem amor Sem viver Se fico com você Eu posso até sofrer Se fico sem você Se estou na solidão Então eu trazer você Se estou na solidão Então cadê você Lá, 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 ê Se estou na solidão, então cadê você? Lá, 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 ê Se estou na solidão, então cadê você? Olha, a dele foi quente, hein? Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Abençoamos uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o corpo Você! 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 Som de cada amanhecer É o nosso amor É o nosso amor Nosso amor O desejo É o nosso amor Gostoso com o sabor de mim É o nosso amor É o nosso amor Que nos levanteu É o nosso amor Essa aqui, ó Essa aqui eu acabei de gravar agora Já tinha gravado em 2004 De repente vem você realizar meu sonho Colarindo o meu mundo Colarindo o meu mundo de felicidade Eu só tenho a certeza Eu confesso que estou completamente louco Caminhando Impediçante da realidade Eu só tenho a certeza Que estou te amando De verdade De verdade Foi só olhar pra você Perdi medo Hoje eu não quero saber Hoje eu não quero saber Se ainda é cedo O amor é lindo Te quero tanto Vem cá comigo Me faz sonhar Belo Belo, Belo Eu não há mais tristeza É sacanagem É só você chegar Vem, não para, aconteça Quero te abraçar E acabar de uma vez com essa solidão Eu preciso amar o jeito de você ficar Eu vou alegrar meu pobre coração Esse eu vou te pegar Deixa a saudade De um sentimento De você dentro do peito Vem, meu amor Vem, meu amor Nesse momento Respirei por tanto tempo Me espirei por tanto tempo Tanto tempo Tanto tempo Deixa a saudade De um sentimento Cresceu dentro do peito Vem, meu amor Nesse momento Vem, meu amor Agora ele começou a sessão de noventa e nove Vem, maior Essa foi a primeira música que você gravou, eu acho Pode ser que o amor Quer entender Deste mar de dor E essa paixão vai cada vez E ilumine um pouco o meu interior Foi a primeira, não? Foi? Pra que eu talvez de longe possa perceber E ver que ainda resta a chance no amor Talvez um doce gosto do prazer Tô precisando entender Por que os nossos beijos não encontram carinho? Por que nossa paixão vive só de sorriso? Por que o nosso mundo hoje já tão vazio? É pura solidão Tô precisando entender Por que os nossos beijos não encontram carinho? Por que nossa paixão? Vem só de sorriso Por que o nosso mundo hoje já tão vazio? É pura solidão Não lembro isso não, seja amor Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou 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 Mas vou viver, mas vou viver Mas vou viver o quê? E dessa vez, e dessa vez E dessa vez Aonde, aonde, gente? Ação vai na feira E nunca mais Vou errar Só venho com você Mas eu quero te amar E eu quero te amar E nunca mais Vou errar Vou ver, vem com você É tempo de aprender E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto Esse romance Mas vou viver o quê? Mas vou viver De novo uma paixão E eu quero te amar E nunca mais Vou errar Só venho com você É um prazer Se liga aí É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vou errar com você É tempo de aprender É tempo de aprender Obrigado mais uma vez Eu só sei Eu só sei fazer isso Samba Que coisa horrível, gente Mas pelo menos eu tento É tempo de aprender 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 Minha porta está aberta Meu bem É desejo demais Se liga aí Se liga aí Se liga aí Liga aí Liga aí Liga aí Boa noite, semana feira Boa noite, semana feira Isso aqui é uma pequena homenagem pra você, irmão Nós, no semana feira Te agradecemos Vou falar que você continua o detentor do recorde daqui Não deu pra você não, Mumuzinho Eu reto Vou puxar sardinha Porque eu sou fã Mumuzinho é meu filho É o filho? Não é não, feijão? Filho pródigo Filho pródigo Mumuzinho é meu filho Mumuzinho nasceu do... Quem que é o Samba da Feira? Quem que é o Belo de novo no Samba da Feira e dezembro? Tá vendo aí? Dezembro, janeiro e fevereiro, vai Tá certo A gente pode fazer aqui uma escola de samba, é legal Se liga aí junto comigo Muito obrigado, irmão É uma pequena homenagem, você é o cara Obrigado a vocês Sempre Samba da Feira é o melhor que tem De detenimento É roda de samba Popular, né? Que toda a galera pode vir, curtir Parabéns pelo evento Eu já falei isso várias vezes Vocês são... Sempre que precisar do Belo, estarei à disposição de vocês, tá bom? Só pra deixar claro O Samba da Feira não recebe apoio de ninguém De político, prefeitura Nós contratamos do nosso bolso Entendeu? Deu bom, mas quando dá ruim A gente que paga Sofrendo críticas de tudo que é lado Mas nós fazemos isso com o povo O único samba de graça Que traz o Belo Do Rio de Janeiro É o Samba da Feira É o Samba da Feira Então, muito obrigado a todo mundo Por isso que eu falei É o melhor evento do Rio de Janeiro Com certeza Feijão, você é nosso Estamos juntos, viu? Mais uma vez Ontem, hoje e sempre Estamos juntos Samba da Feira Só o amor poderá dar um fim Na tristeza do Rio de Janeiro Eu sei que você é meu coração Ai, vem pra ficar Minha porta está aberta, bebê É desejo de mais a paixão Jamais vou esquecer de mais a paixão Eu sei que você é meu coração 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 Quer a paz em meu coração Quer a paz em meu interior Bota pra cima e vem Bota pra cima e vem E aí